Dá-se conhecimento a todo o povo ordeiro e trabalhador do Conselho do Barreiro, que o autor do lançamento da bomba que explodiu na noite de 18 para 19 do Corrente, no Largo Sacadura Cabral e Gago Coutinho, ferindo seis operários, alguns deles gravemente, foi o corticeiro João Montes, conhecido também por João Caldeireiro, de conivência com o corticeiro Abílio Gonçalves, conhecido por Abílio Garradas, os quais andam fugidos. A administração do Conselho oferece um prémio de um conto de reis a quem indicar o paradeiro do bombista. A autoridade administrativa torna e considera responsável todo aquele que, de qualquer forma e por qualquer modo, encubra o paradeiro do criminoso, ou lhe ofereça meios de fuga, auxílio moral ou material, abrigo, etc., respondendo perante os tribunais como conivente no crime. O barreiro não deve, no entender dos seus habitantes, ordeiros e trabalhadores, ficar com o label de terra de bombistas pelo crime de um desvairado e alcoólico.